O governo do estado adquiriu 230 conjuntos de respiradores e monitores para leitos de UTI. 30 equipamentos já foram distribuídos para hospitais de Rosário do Sul, Uruguaiana, Santo Ângelo e Farroupilha. Os outros 200 já chegaram ao setor de suprimentos da Secretaria de Saúde do estado e serão encaminhados conforme as necessidades da rede hospitalar do Rio Grande do Sul. A gente já garantiu 99% de ampliação das nossas estruturas de UTI de SUS aqui no Rio Grande do Sul. E estamos fazendo essa aquisição dentro das regras das compras, sem precisar pagar nada adiantado por um valor menor do que o que se observou em outros estados. Foram R$ 55 mil em cada um dos respiradores. A gente viu outros lugares que compraram por até R$ 200 mil respiradores e tiveram que pagar adiantado problemas nas aquisições aqui no Rio Grande do Sul com respeito ao dinheiro público, com transparência, a aquisição de equipamentos que são bastante importantes para a nossa estrutura de saúde aqui no estado e que vão garantir assistência para todos os gaúchos que precisarem. A compra total entre respiradores e monitores foi feita por R$ 17 milhões, um valor inferior ao que constava no edital, representando uma economia de R$ 5 milhões para o estado. Vai nos possibilitar substituir aqueles equipamentos que tivemos que locar lá no início da pandemia. Com isso, é um legado que o governo do estado deixa na estrutura da rede assistencial, garantindo que nenhum usuário ficará, nesse momento de pandemia e no futuro, sem acesso a tratamento de terapia intensiva.